Bom dia a todos, ou boa tarde, essa web está sendo gravada. Hoje o tema abordado será análise de perigos e pontos criptos de controle. É um tema totalmente diferente da, digamos, da área da nutrição clínica, mas voltado para a produção de alimentos, direcionados realmente para a unidade de alimentação e nutrição. E eu vou falar sobre a importância do ABPCC, de instituição de implantação do ABPCC nas unidades de alimentação e nutrição, abordar os seus sete princípios que são a base desse sistema. E aí está o conteúdo, vamos falar um pouquinho, introduzir um pouquinho sobre o ABPCC, quando foi criado, falar o que é um alimento seguro, os perigos que podem estar associados durante a produção de alimentos. Isso desde a colheita, né, desde a matéria firma, original desse produto, desse alimento, até a sua distribuição. Falar das etapas realizadas para a elaboração e implantação desse sistema, né, no ABPCC, falar do plano em si, incluindo os seus princípios, que é o que fundamenta esse plano, e falar um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação. Então, o ABPCC, né, ele é considerado a principal ferramenta utilizada na atualidade, uma vez que ele garante a inocuidade, a qualidade e a integridade dos alimentos. O ABPCC nada mais é do que a análise de perigos e pontos críticos de controle, que é um sistema que abrange a prevenção dos perigos em alimentos, né, e a identificação dos pontos, dos principais pontos, que permitem o controle desses perigos. O sistema ABPCC, ele é baseado em uma série de etapas, né, totalmente relacionadas com o alimento, que envolve desde a obtenção da matéria-prima, né, até o seu consumo, e ele se fundamenta na identificação dos perigos que são realmente potenciais de saúde do consumidor, como também ele se fundamenta nas suas medidas de controle, né, nesses condicionantes que geram os perigos nos alimentos. Dentre os benefícios que são atribuídos ao sistema, a gente pode citar a garantia da segurança de um alimento, então a gente vai estar convencendo um alimento seguro, a gente vai ter diminuição dos custos operacionais, diminuição do número de análises laboratoriais, redução de perda de matéria-prima, como também de produtos. Maior credibilidade junto ao cliente, maior competitividade na comercialização, além de atender também a obrigatoriedade, né, as condições de obrigatoriedade na exportação, como também os requisitos legais internos de comercialização. O sistema ABPCC, ele tem a sua sigla original em inglês, que é o Hazard Analyze and Critical Control Points, que é o Hazard. E ele teve sua origem na década de 50, em indústrias químicas na Grã-Bretanha, desculpa, e nos anos 60 e 70 ele foi adaptado para a área de alimentos, a pedido da NASA, com o intuito de evitar qualquer problema que os astronautas tivessem, relativo a enfermidades transmitidas por alimentos ou por equipamentos. Então, esse sucesso e efetividade do sistema ABPCC na prevenção das doenças de origem alimentar, como também de riscos à saúde, dependem basicamente da correta aplicação dos seus princípios. Isso combinado até com outros programas, que são pré-requisitos também, que incluem aí as boas práticas de fabricação, os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, e os procedimentos padrão de higiene operacional. As boas práticas de fabricação, elas englobam requerimentos bem detalhados, que orientam com relação à ocorrência, como a gente pode evitar a ocorrência de problemas durante o processo produtivo em si. Já os POPs, eles são procedimentos que são escritos de forma bem objetiva e que estabelecem instruções bem sequenciais para a realização de operações rotineiras específicas, tanto na produção, no armazenamento e no transporte dos alimentos, que se relacionam também com a capacitação técnica dos funcionários, com a descrição do produto, com a descrição do que se pretende para aquele produto, com relação àquele produto, e também com a elaboração do diagrama operacional do processamento desse produto. Vou falar um pouquinho da definição do alimento seguro para a gente aí já evoluir para a questão dos períodos, que a gente pode associar com a durona nessa produção de alimentos, e dar continuidade abordando o plano APPC-C em si. Então, a chave para a produção de um alimento seguro, a principal regra para a produção desse alimento seguro é produzir um alimento microbiologicamente estável, ou seja, é quando a gente se certifica de que nenhum micro-organismo irá se multiplicar naquele alimento até causar doses infecciosas. Então, basicamente, aquelas temperaturas de cozimento ou de resfriamento são muito essenciais. Existe também um grande número de fatores que contribuem para tornar um alimento inseguro, a ponto de causar toxinfecção às pessoas. Entre as principais causas desse alimento inseguro, quando existe esse alimento seguro, a gente sabe que tem um controle inadequado da temperatura durante o cozimento, normalmente há esse controle inadequado, tanto no cozimento, quanto no resfriamento, quanto na estocagem. Há uma higiene pessoal insuficiente, há, muito provavelmente, uma contaminação cruzada entre produtos cruz e produtos já processados, seja cozidos ou não. E também, muitas vezes, há um monitoramento inadequado dos processos. Na maioria das vezes, existe um monitoramento inadequado desses processos. Com relação aos perigos associados aos alimentos, à produção de alimentos, a gente tem três tipos de perigos. A gente tem o perigo biológico, o perigo físico e o perigo químico. Os perigos biológicos são aqueles perigos que podem ser de origem, são aqueles perigos que provém principalmente de micro-organismos, sejam protozoários, fundos, bactérias e vírus, que normalmente são as principais causas de contaminação de alimentos. As bactérias, elas podem ser deteriorantes ou patogênicas. São deteriorantes quando causam alterações nas propriedades sensoriais do alimento, só altera mesmo a característica do alimento, com relação seja ao cheiro, a cor, a sabor, a textura, ou mesmo a viscosidade. E são patogênicas essas bactérias quando elas realmente causam doenças, e afetam diretamente a saúde do consumidor. Também pode ocorrer a ocorrência de fungos, como eu falei, além de bactérias e vírus que podem estar presentes nos alimentos, pode haver protozoários e fungos. E os fungos, eles ocorrem muito mais facilmente em alimentos com baixo percentual de água ou com elevada quantidade de gordura, de lipídios, como, por exemplo, amêndoas, castanhas. E, na verdade, nesse tipo de alimento, os fungos são os principais micro-organismos que afetam. Mas o risco mesmo causado pelos fungos está relacionado com a produção de micotoxinas, né? Mas que ocorre só em algumas espécies. Então, os micro-organismos, normalmente, quando são ingeridos, eles acabam se acumulando no organismo e causam uma série de transtornos, dependendo da dose de infecção e do tipo de micro-organismo. Dentro dessa questão dos perigos biológicos, eu vou abordar um pouquinho sobre as principais doenças bacterianas, né? Quais os principais micro-organismos envolvidos nessas doenças? Então, as doenças bacterianas de origem alimentar, elas podem ser produzidas por três tipos de bactérias. A gente tem as bactérias toxigênicas, as bactérias patogênicas, temos também uma multiplicação normal de bactérias que são habitualmente saprófitas e outras bactérias que causam toxificações alimentares mais graves, mas que não ocorrem com tanta frequência. Então, com relação às bactérias toxigênicas, elas são bactérias que formam toxinas no alimento, isso durante a multiplicação dessas bactérias. E sua ingestão, ela provoca no indivíduo um quadro patológico que está relacionado apenas com a toxina e não com a presença da bactéria. E essas bactérias mais comuns, né, as toxigênicas, são Clostridium botulino e Staphylococcus aureus. Então, são bactérias que causam toxinas e cuja toxina é a principal responsável pelo adoecimento do indivíduo, não por si só a presença da bactéria. Temos as bactérias patogênicas que contaminam o alimento ingerido e podem se multiplicar bastante ativamente no intestino, principalmente no intestino, e provocam, normalmente, uma reação do tipo infecciosa. Normalmente, os sintomas da doença causada por essas bactérias só aparecem se no alimento existirem uma quantidade, digamos, uma quantidade viável dessas bactérias. Então, são exemplos de bactérias patogênicas, né, que contaminam diretamente o alimento, a Salmanela, o Clostridium perfrigens, o Bacillus cereus e o Vibrio paraemolíticos. Então, estes micro-organismos são exemplos de bactérias patogênicas, né, que se multiplicam muito ativamente, principalmente no intestino, e causam uma reação infecciosa. Salmanela, Clostridium perfrigens, o Bacillus cereus e o Vibrio paraemolíticos. Gente, essas informações são bastante interessantes para quem vai fazer concurso, tá? Concurso da Prefeitura, por exemplo, e do Estado. É muito comum que em provas de concurso de nutrição caia alguma coisa relacionada a micro-organismos, né, que são causadores de doenças alimentares. Então, a gente também tem bactérias que causam uma multiplicação anormal em alguns alimentos e que podem provocar reações, né, nos indivíduos que são muito parecidas àquelas causadas pelas bactérias patogênicas. Que tem como exemplo o Enterococcus, tá? Mas é mais difícil a gente observar esse tipo de bactéria, mas pode acontecer sim. São bactérias saprófitas, mas que algumas vezes provocam reações muito parecidas com as bactérias patogênicas. Temos também, né, as toxificções alimentares mais frequentes, que aqui eu vou frisar, que é a salmonella, estafilococcus aureus e o coxerido perfigem. As principais outras bactérias que, embora menos vezes, são responsáveis por originar toxificções alimentares graves são o coxerido botulínio, o bacilo cereus, a listeria monocitógenos, Iecinia tigela, compilobacter e librioparaemolíticos. Então, só recapitulando, as principais bactérias patógenas toxigênicas que produzem toxina são o coxerido botulínio e o estafilococcus aureus. As principais bactérias patogênicas que contaminam o alimento ingerido e causam novamente uma reação infecciosa são o salmonella, o coxerido perfigem, o bacilo cereus e o bactilo paraemolíticos. Existem algumas bactérias que são conhecidas por serensaprópitas que podem provocar reações muito parecidas com as patogênicas, que é o enterococcus. As principais toxinfecções alimentares, que mais comuns que a gente observa, são causadas por salmonella, estafilococcus aureus e o coxerido perfigem. E outras bactérias que também podem originar toxinfecções graves são o coxerido botulínio, vacilo cereus, listeria, listeria, desculpe, ecinha, shigella, compila bata e vibrio paraemolíticos. Perigos físicos. Por perigo físico, a gente entende quando há a presença de algum corpo estranho no alimento, como por exemplo um pedaço de metal, um pedaço de borracha, de plástico, areia, parafuso, um pedaço de madeira, capos de vidro ou até mesmo pedra, que às vezes a gente encontra até no feijão cru, quando vai, existem pessoas que catam o feijão, separam, e encontram muito pedras no feijão. Essas contaminações normalmente provêm, por exemplo, os pedaços de madeira, o parafuso, o pedaço de borracha, normalmente são areia dos próprios equipamentos que a gente utiliza para processar o alimento, para produzir a refeição. E esses materiais normalmente eles se soltam, seja um metal, plástico, borracha, até mesmo um parafuso, durante o processamento do alimento, durante a produção do prato, ou também podem ser oriundos das próprias matérias-primas, como eu dou o exemplo do feijão. Normalmente vem pedra junto com o feijão e a gente, na hora do processo de catar o feijão, consegue separar esse perigo físico. Além de pedras, existem também outras estúdios de dados que normalmente estão devidas a esses alimentos. Existem também os perigos químicos, que são bem graves também, provocam riscos altos à saúde do consumidor. Como exemplo, a gente tem o mercúrio, que, assim como outros metais pesados, é considerado um perigo químico. Temos também compostos químicos tóxicos, compostos químicos que são irritantes ou que não são muito usados como ingrediente. A gente pode citar também agrotóxicos, hormônios, antibióticos, detergentes, outros metais pesados, óleo lubrificante, dentre muitos outros perigos químicos que a gente pode estar suscetível, né, durante o consumo do alimento. E essa contaminação no período químico, ela tanto pode ocorrer no próprio campo, como, por exemplo, com relação ao uso de agrotóxicos, né, ou de antibióticos, dependendo se for uma produção de carnes, por exemplo. E também ela pode ocorrer na própria, durante o próprio processamento do alimento, como, por exemplo, o uso de detergente, né, a gente está preparando o alimento perto de produtos de limpeza e por aí vai. Aqui nessa tabela 1, a gente pode observar, né, os principais perigos que são associados aos alimentos. Então, a gente tem o perigo biológico, o químico e o físico. O perigo biológico, é um resumo mesmo, essa tabela. O perigo biológico provocado por parasitas e protozoários, por vírus, micotoxinas, pode ser macrobiológico ou microbiológico, causado por bactérias patogênicas, formadoras de esporas e nós para o lápis. O químico, a gente pode ter produtos que são alergênicos, né, metais tóxicos, como o chumbo. O uso de adentivos alimentares também é considerado um perigo químico, né, conservantes, quadro de plantas de fabricação, tintas, substâncias que são normalmente proibidas. resíduos de veterinária, como antibióticos, estimulados de crescimento, plastificantes, resíduos químicos, né, como pesticidas. O físico, a gente tem insetos, pano de praga, osso, carcassas, caroços de frutas, vidro, metal, pedra, madeira, plástico, como são exemplos dos principais tipos de perigos associados aos alimentos. Então, como a gente pode identificar os perigos, né, já vamos aqui partindo mesmo para o nosso objetivo da web de hoje, que é desenhar essa estruturação do APPCC e sua implantação. Então, nessa fase de identificação dos perigos, primeiro, define-se uma equipe que é responsável por apontar os principais perigos, né, os perigos mais importantes em cada etapa do processo. Nesse momento, a equipe, ela deve analisar os perigos, levando em conta a severidade e o risco associado a esses perigos. Essa atividade, ela é muito importante para ajudar nas futuras decisões que deverão ser tomadas. Os diferentes tipos de perigos, eles podem resultar também em diferentes graus de severidade das patologias. e, claro, em diferentes formas de controle. Agora, eu vou citar os diferentes tipos de perigos, né, por exemplo, de perigos de alta severidade, de média e de baixa severidade. Os perigos de alta severidade são causados pelos principais micro-organismos desenvolvidos nas doenças, né, que é o costigo botulino, a salmonella tife, a shigella, o microcolerai, bruxela, prostrigo perifígis, vírus da hepatite, o estéria e tenha. Como também, né, alguns toxinas provocadas por alguns micro-organismos. Também podemos ter, né, como alta severidade, perigos químicos, né, que são proibidos ou usados indebitamente como agrotóxicos e alguns produtos veterinários. E perigos físicos, como pedras, vidros, agulhas, metais e outros objetos pontiagudos ou que são importantes. Com relação aos perigos de média severidade, a gente tem aquelas patologias que são resultantes de micro-organismos que têm uma patogenicidade mais moderada, embora tenham uma disseminação extensa. Exemplos, Ixerichia coli, enteropatogênica, salmonella, shigella e streptopocos. Quanto aos perigos que apresentam severidade baixa, a gente pode citar a micro-organismos que têm uma patogenicidade moderada, mas uma disseminação mais restrita, que são bacilos cereus, constrível e prefigente tipo A. A gente também tem, com relação a um perigo de tipo químico, uso inadequado de aditivos como sulfitos, que normalmente está em alguns alimentos. e algumas sujidades que são mais leves, embora pesadas, como terra, areia. Também é um perigo considerado físico insetos ou fralimento desses insetos, pelos, cabelos, só que realmente apresentam severidade mais baixa. Com isso, diante de todas essas informações introdutórias, para a gente passar realmente para o que nos interessa, que é a elaboração e implantação do APPCC. Então, para a elaboração e implantação desse plano, a gente tem, acaba se envolvendo, é necessário, né, que para isso acontecer, exista a formação de uma equipe, né, que seja responsável pela elaboração e pela implantação desse plano, cuja equipe deve, como temos, supervisou um coordenador e, claro, os seus executores. É necessário a identificação precisa da empresa, a identificação completa da empresa, conhecer realmente a empresa como um todo. e avaliar, né, os pré-requisitos também. Esses pré-requisitos, eles devem estar também bem definidos na empresa, que são as boas práticas de fabricação e os procedimentos operacionais padronizados. Como também, portanto, verificação de tópicos que são essenciais, que são as edificações e instalações, os equipamentos, né, e utensílios, os manipuladores, a produção e transporte do alimento e a documentação, né, daquela empresa, aquele serviço. Com relação à equipe, então, inicialmente, forma-se na empresa uma equipe, né, que ela será responsável por implementar esse programa e é muito importante que essa equipe, ela tenha integrantes que apresentem conhecimentos variados, né, para que ela possa colaborar da melhor forma possível na estruturação desse plano. Com relação à elaboração do fluxograma e da validação, essa equipe, ela precisa estruturar um fluxograma, tá, que seja bem detalhado do processo, né, descrevendo cada etapa e, depois de fazer isso, ela vai realizar a conferência em loco, né, observando o que está realmente no fluxograma e o que acontece na empresa ou o que está faltando, colocar no fluxograma, porque, para que seja garantida a validação desse fluxograma. o fluxograma. Continuamente, continuadamente, a gente tem a definição dos pontos críticos de controle, né, a gente já define os perigos e, posteriormente, a gente vai definir os pontos críticos de controle nesses perigos. A gente já viu, né, os principais tipos de perigos, pode ser físico, químicos ou biológicos. Então, quando a gente realiza o fluxograma e identifica os perigos, né, primeiro, tem o conhecimento da empresa, do funcionamento, né, da elaboração de cada produto. A gente, durante o fluxograma, vai preenchendo a elaboração de cada produto, né, como é feito, quais os caminhos percorridos. A gente identifica os perigos na elaboração, durante a elaboração desse produto e, a partir daí, a gente vai traçando os principais pontos críticos de controle. Então, o ponto crítico de controle é qualquer ponto, etapa ou procedimento onde a gente pode aplicar as principais medidas preventivas que ajudam a manter, né, o perigo identificado sob controle. e, a gente tem como objetivo, então, é eliminar, prevenir ou reduzir, né, esses riscos causados por esses perigos. Então, a gente pode ter PCC1, ponto crítico de controle 1, PCC2, PCC3, e assim por diante. E, essa ordem 1, 2, 3, representa aquela ordem que esses pontos críticos de controle vão aparecendo no fluxograma do produto. Por exemplo, deixa eu botar aqui um pouquinho. A gente vai fazer o frango assado, então, primeiro chega a carne, né, então, a gente já tem aqui a identificação de uma temperatura, né, em que chega esse produto. A gente tem essa carne pode ir direto para ser resfriada ou congelada, já vai para uso. Então, a gente tem temperatura em que esse frango, ele vai ser cortado, já é um ponto crítico de controle. O tempo e a temperatura em que esse frango vai ser cortado, o tempo de cozimento desse frango, o tempo de distribuição desse alimento e por aí vai. então, em cada etapa, por onde esse produto vai passar, a gente tem formas de controlar, né, a sua qualidade, para que esse alimento não entre em nenhum risco. E durante todo esse processo, a gente vai identificando quais pontos a gente tem que fazer um controle maior. Por exemplo, logo que chega, verificar a temperatura desse alimento para saber que condições ele chegou. se chegou na temperatura boa, se chegou na temperatura ruim, para daí a gente já traçar qual medida será realizada. Então, o estabelecimento, a gente justifica, né, o uso do pronto crítico de controle a partir do momento que a gente constata se o alimento tem um risco ou não com relação a determinado perigo, né, que provoque impacto à saúde do consumidor. Então, um outro exemplo que eu vou citar para vocês é a pasteurização do leite, por exemplo. Então, a pasteurização em si, ela sempre vai se constituir um ponto crítico de controle porque não há nenhuma outra etapa anterior ou posterior que seja tão efetiva na redução de micro-organismos patogênicos, né, quanto a essa etapa de pasteurização. Já, por exemplo, a etapa de empacotamento do leite, ela pode ser tratada apenas como um ponto de controle, uma vez que o seu ponto de controle vai depender basicamente de um programa de boas práticas, né, que seria a manutenção preventiva do equipamento, a higienização da máquina, né, e o treinamento do responsável por esse empacotamento. Então, durante essa etapa, desde que sai da hora que é ordenhado esse leite até a etapa de pasteurização, a gente tem um processo, né, um fluxograma, a gente tem todo um fluxograma em que determinados pontos a gente vai visualizando quais os períodos que podem ter durante todas as etapas e quais os pontos, os principais pontos críticos de controle, né, que a gente vai estar identificando para que realmente a gente previna esse risco, né, de contaminação do produto e afetar a saúde do consumidor. Então, os pontos críticos de controle, eles são identificados a partir de uma árvore, né, uma árvore decisória, que é modificada, né, de acordo com o processo, com o caminhar do produto, né, durante o processamento e essa árvore, ela é utilizada para cada perigo em cada etapa do processo. Então, o ponto crítico de controle, ele é o principal responsável por eliminar o perigo. Então, aqui a gente tem na figura um modelo, né, do sistema PCC e, por exemplo, aqui a gente tem o modelo realmente de identificação de pontos críticos de controle, né, com relação aos perigos presentes. Então, as medidas preventivas de controle definidas para eliminação ou redução a níveis aceitáveis desse perigo são somente programas de pré-requisitos? Se sim, não é um ponto crítico de controle. Se não, a gente segue. Então, a etapa em questão é a última medida capaz de eliminar ou reduzir perigo a níveis aceitáveis? Se sim, é um ponto crítico de controle. Se não, não é um ponto crítico de controle. Então, normalmente, é um fluxograma dessa estrutura, tá, em que a gente vai identificando os perigos e as medidas. Se são medidas que realmente são essenciais para prevenir, eliminar ou reduzir o perigo, a gente considera um ponto crítico de controle e tem que identificar qual tipo de medida é necessária. Se não é uma medida, né, se é preciso somente algum programa de boas práticas, então a gente não considera um PCC e aí continua, né, o fluxograma nas outras etapas de processo, identificando o que é um ponto crítico de controle e quais as medidas a serem tomadas e o que não é ponto crítico de controle ser necessário apenas atingir, né, as boas práticas dependendo do que é exigido naquela etapa do processo. A gente tem também algumas ações, né, que são corretivas e de verificação no plano APPCC. Então, cabe, né, à equipe responsável por implantar e estruturar o APPCC, definir quais ações deverão ser realizadas no caso de uma falha no processo. Então, para isso, é muito importante relacionar tanto as correções quanto as ações corretivas. as correções são atitudes mais imediatas, elas que devem ser tomadas para que se evite maiores prejuízos. Como, por exemplo, a gente tem acrescentar determinada matéria-prima no processamento do produto, regular o pH, ajustar a temperatura do alimento, reprocessar esse alimento, descartar. e como ações corretivas, a gente tem ações que podem ser planejadas antecipadamente, que são focadas mesmo na causa do problema. Então, a gente tem, por exemplo, a realização de treinamento para funcionário, o relatório apresentando as não conformidades do processo do produto e aplicação de novo procedimento de análise, dentre outras formas de de ações que podem ser planejadas antecipadamente. Então, é preciso também definir os procedimentos de verificação de eficácia do APPCC. Então, essas atividades são realizadas anualmente, em que se pode confirmar se o plano está implantado e se atingiu o objetivo. E, como, por exemplo, de ações relacionadas a isso, a gente tem auditorias internas, revisão do plano, como também as análises microbiológicas. Agora, eu vou tratar da essência do plano APPCC. Isso também é muito importante para concurso. Então, o plano APPCC, ele é um documento formal e é baseado em sete princípios. Análise dos perigos e medidas preventivas e das medidas preventivas, a gente faz um análise dos perigos das potenciais medidas preventivas, identificação dos pontos críticos de controle, estabelecimento dos limites críticos, estabelecimento dos procedimentos de monitoramento, estabelecimento das ações corretivas, estabelecimento dos processos de verificação e estabelecimento dos procedimentos de registro. Vamos ver um por um desses princípios. Então, o principal, o primeiro, desculpa, todos são importantes, o primeiro princípio do APPCC, do plano, inclui aí a análise dos perigos e das potenciais medidas preventivas. Então, esse princípio é, na verdade, a base para a identificação tanto dos pontos críticos de controle, tá, como dos pontos de controle e visa identificar os principais perigos, né, os mais significativos, como também estabelecer as suas principais medidas cabíveis, né, medidas que são preventivas. Então, os perigos, eles são identificados, né, e se foca aí a atenção nos fatores e sejam eles de natureza biológica, física ou química e todas as matérias, matérias-primas, ingredientes e ETA, que são detalhadamente avaliados e quando não se é possível eliminar, prevenir ou reduzir o perigo por meio dessas medidas preventivas, é necessário que, então, seja feita uma alteração no fluxograma, porque o objetivo principal, né, de se identificar, de analisar esses perigos e as medidas preventivas é realmente eliminar, prevenir ou reduzir o perigo. O principal objetivo do plano APPC-C é isso. O segundo princípio do plano APPC-C ele se relaciona com a identificação dos pontos críticos de controle. Então, o primeiro princípio, ele se relaciona com a identificação dos perigos e análise dos perigos e análise das principais medidas preventivas, né? Aqui, a gente identifica os principais pontos críticos de controle que são pontos caracterizados como realmente críticos à segurança do alimento e que devem ser reduzidos, restringidos ao mínimo possível. Então, para a determinação tanto do ponto crítico de controle como do ponto de controle deve-se estruturar uma árvore, né, e em que esses pontos considerados como pontos críticos de controle devem ser identificados e enumerados em fluxo ou grana para depois a gente, né, traçar ali as medidas preventivas. O terceiro princípio do plano APPC-C é o estabelecimento dos limites críticos. Que são esses limites críticos? São valores, né, seja máximo ou mínimo aceitáveis para cada medida preventiva, né, em que a gente deve estar utilizando para monitorar, né, o ponto crítico de controle. E normalmente ela se relaciona, esses limites críticos, como tempo, temperatura, pH, acidez, por exemplo, qual temperatura mínima em que eu posso deixar um frango durante a distribuição para que ele não sofra nenhuma alteração, né, e consequentemente não afeta a saúde do consumidor. então isso a gente pode identificar como um limite crítico. E são adotados esses limites críticos como medida mesmo para diminuir, minimizar a ocorrência de desvios nesses pontos críticos de controle. O quarto princípio, agora, a gente tem os procedimentos de monitorização. como é que a gente faz esse procedimento de monitorização? Então, o primeiro passo é a gente determinar o que monitorar, quando monitorar, como monitorar e quem será o responsável por isso. Então, o monitoramento consiste na observação bem esquematizada do ponto crítico de controle, né, com relação aos seus limites críticos. Os procedimentos utilizados, eles precisam ser capazes de detectar quando há perda de controle do PCC, do ponto crítico de controle. Além de também fornecer informações em tempo para essa correção. Então, esses procedimentos de monitorização, eles são muito utilizados, né, para detectar quando a gente tem uma perda do controle do PCC. E ele também nos deve fornecer informações para que a gente atue de forma para otimizar essa correção. os métodos de monitoramento eles devem ser bem fáceis, né, eles devem ter uma rápida mensuração. E normalmente são preferidos como métodos de monitoramento testes químicos como, por exemplo, de acidez, testes físicos como tempo, temperatura, já que os testes de microbiológica eles normalmente são demorados. Então, a gente precisa otimizar realmente o tempo. Então, normalmente, esses procedimentos de monitorização não teriam existido esses métodos. Seja controle de acidez como de tempo e temperatura. O outro princípio, o quinto princípio, ele estabelece as ações corretivas, né, são ações específicas que devem ser desenvolvidas para cada ponto crítico de controle, objetivando controlar aí qualquer desvio dos limites críticos ou na faixa de segurança. E essas ações vão desde ajustes na temperatura até mesmo atitudes mais extremas, né, se necessário, como a destruição do lote do produto. Temos o princípio 6, que estabelece os procedimentos de verificação, né, que é uma fase em que tudo que já foi realizado anteriormente acaba passando por uma revisão, né, para adequação total do processo, né, garantindo sua segurança. E essa verificação, ela consiste na utilização de alguns procedimentos, né, que são somados à monitorização, como, por exemplo, são feitas análises microbiológicas tradicionais, que apesar de demoradas, elas acabam sendo mais seguras, então, a verificação que é ponteado nesse princípio, ela acaba sendo mesmo uma adição, né, ao processo de monitorização. E essa ação de verificação, ela deve ser conduzida rotineiramente, pode ser conduzida tanto rotineiramente como aleatoriamente, né, para assegurar que os pontos críticos de controle, realmente estejam sobre controle e que o APPCC seja cumprido. E essa verificação, ela permite também avaliar se algumas determinações estão sendo muito rigorosas, né, fora da realidade ou se estão sendo desnecessárias. O último, que é o princípio 7, ele estabelece os procedimentos de registro. Então, todos os documentos, que incluem aí análise de perigo, de registros, né, devem ser catalogados e muito bem guardados. E outros exemplos desses registros incluem aí relatório de auditoria, registro de desvios, ações corretivas e registro de treinamento. Então, só para relembrar, a gente tem o princípio 1, que ele aborda análise de perigos e medidas preventivas dentro do APPCC. A gente tem o segundo princípio, que identifica os pontos críticos de controle. Deixa eu voltar aqui para vocês e me acompanhar. Tá, a gente tem no princípio 1, análise. Agora eu não sei para onde eu estou andando, para frente ou para trás. A gente tem no princípio 1, a identificação, a análise, dos períodos, das principais medidas preventivas, a gente tem a identificação dos pontos críticos de controle, no princípio 2. No terceiro, a gente estabelece os limites críticos que normalmente estão relacionados com medidas de tempo, temperatura, pH e acidez. No 4, a gente tem os procedimentos de monitorização, né, que normalmente que normalmente os métodos mais utilizados são testes de acidez, avaliação de tempo, temperatura, e dificilmente são os microbiológicos que são mais demorados. a gente tem as ações corretivas no princípio 5, para que, objetivando aí controlar qualquer desvio que possa existir nos limites críticos, né, na faixa de segurança do alimento. No princípio 6, a gente tem os pontos dos procedimentos de verificação, né, que ele, a verificação é a associação, né, com o procedimento de monitorização, onde a gente inclui aqui as análises microbiológicas, né, que são análises mais seguras. Aqui, o sétimo, por último, a gente tem os procedimentos de registro, né, onde a gente registra todos os documentos e armazena relacionados à produção, né, aquela etapa de produção daquele alimento. Relacionados, né, com a aplicação, né, do plano APTCC. Por último, para finalizar, um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação. Então, as boas práticas de fabricação, elas abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas com o objetivo de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com relação aos seus regulamentos técnicos. E ela aborda alguns princípios, procedimentos que são favoráveis para a produção de alimento que, né, garantindo aí a qualidade aceitada. Então, os requisitos, né, dessas boas práticas de fabricação normalmente abordam como itens as instalações, né, observando se essas instalações estão adequadas, se o prédio está instalado no local adequado, como se estão instalações elétricas, de água, etc. Desculpa. Observa a questão dos equipamentos, se os equipamentos têm manutenção, se estão em bom estado de uso, os procedimentos gerados de limpeza e desinfecção, trata disso também, se são suficientes, e nisso inclui, a gente inclui o controle de vetores e pragas, né, inclui as práticas higiênicas e de segurança alimentar, tanto do processo dos alimentos como também higiene dos manipuladores, inclui também a qualidade microbiológica da matéria-prima utilizada, como também a operação de forma adequada, né, de cada etapa desse processo, a higiene do manipulador, como eu já falei, e também o treinamento desse manipulador voltado principalmente pra garantia da segurança alimentar. Então, tudo isso é importante pra, durante essas, essa, essa abordagem sobre as duas práticas de fabricação, pra que a gente possa garantir, né, a inocuidade do alimento. Então, assim, gente, só pra finalizar, pra fechar, a gente abordou sobre o plano APTCC, né, e tem como base, né, estrutural sete princípios, né, em que a gente analisa os perigos, as principais medidas preventivas, a gente identifica os pontos críticos de controle, estabelece os limites críticos, né, estabelece os procedimentos de monitoração, estabelece as ações corretivas, os procedimentos de verificação, né, e também os, o que a gente utiliza, né, toda a documentação pra registro que a gente deve, deve ter, né, desse, desse plano, procedimento de registro em si. Eu quero agradecer, aqui foram algumas referências que eu utilizei, tá, pra montar essa web que foi curtinha. Eu quero agradecer a presença de todos, é uma web curtinha, mas que a gente aborda algumas coisas chaves, que é bem importante pra concurso também. Quero agradecer, tenham todos um bom resto de dia, tá, aqui está o e-mail, o Telesaúde, qualquer dúvida, podem realizar teleconsultorias, tá, que a gente tem o prazer de responder, e até a próxima web. Tchau.